Soldados alemães defendem trincheira na fronteira com a Bélgica. Os soldados ocupavam as trincheiras em uma formação defensiva, com as posições mais avançadas sendo guarnecidas por sentinelas. Eles mantinham uma vigilância constante e atenta, observando qualquer atividade ou movimento inimigo nas áreas adjacentes. Próteses humanas 21 milhões de homens ficaram feridos durante a Primeira Guerra Mundial, e muitos voltaram com lesões faciais incapacitantes. Embora a cirurgia plástica estivesse avançando mais rápido do que nunca na época, muitos soldados passaram a usar rostos protéticos para esconder as cicatrizes que não puderam ser removidas. A venda das próteses ficou tão popular que chegou a mais de 220 máscaras protéticas até 1918. Munição em massa utilizada em parte do dia A forma de luta utilizada na Grande Guerra nunca tinha sido vista em uma escala tão grande. Um exemplo é a Batalha de Verdun, mencionada acima. Apenas no primeiro dia da batalha, forças alemãs usaram 1.200 armas de artilharia, 2,5 milhões de projetos e 1.300 trens de munição para atacar seus inimigos. O fornecimento diário de todo esse aparato pesava até 25 mil toneladas. No geral, 14 milhões de projéteis foram disparados em toda a batalha. A imagem mostra uma pilha de cápsulas, os invólucros dos projéteis, utilizados durante o curso de um único dia na guerra. A vida nas trincheiras O começo do conflito foi marcado pela chamada Guerra de Trincheiras. Ambos os lados construíram uma série de trincheiras fortificadas em buracos de mais ou menos 3 metros de profundidade por até 2 metros de largura, com posições de metralhadoras e armas leves, protegidos por arame farpado, minas e outros obstáculos, como forma de bloquear o avanço das tropas inimigas. Não existem registros precisos do número de mortes em combates entre trincheiras, mas algumas estimativas de historiadores falam em mais de 8 milhões de soldados vítimas desses sangrentos confrontos. Tropas norte-americanas na frente ocidental Em janeiro de 1917, a Alemanha, submetida à intensa pressão do bloqueio marítimo imposto pelos britânicos, tomou uma medida desesperada para tentar reverter a situação, intensificar a campanha de ataques a navios mercantes britânicos utilizando submarinos. Essa estratégia tinha como objetivo estrangular a ilha, interrompendo o fluxo de suprimentos essenciais para o esforço de guerra dos aliados. Lenin dirige-se a seus partidários em Moscou durante o primeiro aniversário da Revolução Bolchevique, em outubro de 1918. No primeiro aniversário da Revolução Bolchevique em outubro de 1918, Lenin faz um discurso emocionado em Moscou, dirigindo-se aos seus partidários. Ele relembra os eventos turbulentos que levaram à ascensão dos bolcheviques ao poder na Rússia. Durante os anos de 1914 a 1917, a Rússia sofreu enormemente na frente oriental da Primeira Guerra Mundial. Suas forças militares mal equipadas e despreparadas foram dizimadas pelas potências centrais, resultando na perda de mais de 2 milhões de soldados e oficiais russos. Tropas aliadas em formação durante a Operação dos Dardanelos No dia 25 de abril de 1915, as forças britânicas e francesas lançaram uma audaciosa operação de desembarque na Península de Galípoli, localizada no Estreito de Dardanelos, na Turquia. Na época, o Império Otomano era aliado da Alemanha e havia fechado os estreitos no início da Primeira Guerra Mundial, impedindo a Rússia de acessar o Mediterrâneo. A operação acabou se transformando em um terrível fracasso. As forças aliadas encontraram uma feroz resistência do exército otomano, que estava bem preparado e posicionado nas colinas e trincheiras da Península. Os soldados enfrentaram uma luta árdua e sangrenta em um terreno difícil e desconhecido. O primeiro tanque de guerra do mundo a entrar em ação, o Mark I. Sua estreia na Primeira Guerra Mundial gerou uma revolução nos campos de batalha. Ele foi desenvolvido pelo Reino Unido e entrou em serviço em 1916. O Mark I era um veículo blindado com lagartas, projetado para superar obstáculos e avançar sobre o terreno acidentado das frentes de batalha. Apesar de suas limitações, o Mark I teve um impacto significativo na guerra. Ele foi usado principalmente para romper as linhas inimigas, superar as defesas de trincheiras e fornecer apoio aos soldados de infantaria. O surgimento dos tanques marcou o início de uma nova era na guerra, com o desenvolvimento posterior de tanques mais avançados e eficientes nas décadas seguintes. Acusação contra a guerra Esta imagem é uma das fotografias mais marcantes da Primeira Guerra. Ela foi feita com uma câmera contessa por Walter Kleinfeld, na época com 16 anos, que havia se juntado à guerra um ano antes. Quando voltou para a Alemanha, Walter abriu uma loja para exibir suas fotos, mas esta, tirada durante a Batalha do Somme, não foi descoberta até quase 100 anos mais tarde, pelo filho do fotógrafo. O contraste entre o soldado morto e o crucifixo é impressionante. Em um documentário da BBC sobre a coleção a partir da qual a imagem vem, o filho de Walter argumenta que a fotografia é uma acusação contra a guerra. Tenente Norman Eric Wallace ferido após queda de avião. Era um observador canadense durante a Primeira Guerra Mundial. Alistou-se em 1915 e foi imediatamente enviado para a Europa. Dois anos depois, o avião de Wallace caiu, e ele sofreu ferimentos faciais terríveis devido a queimaduras. A cirurgia plástica feita para reconstruir o rosto de Wallace foi revolucionária para a época. Inxertos de pele retirados de suas nádegas foram usados para reparar cicatrizes, e pele do seu pescoço e queixo foi deslocada para cobri-las. Os médicos também usaram pele de seu ombro para cobrir suas bochechas e lábios superior. Ainda assim, Wallace usou um rosto protético. Esta fotografia comovente mostra um soldado australiano carregando um companheiro ferido em Surlabay, na tentativa de levá-lo a um médico durante a camapinha de Galipoli. A campanha de Galipoli foi um dos primeiros grandes revezes para o exército australiano durante a Primeira Guerra Mundial. A participação australiana na campanha marcou um momento crucial na história militar do país. Os soldados australianos lutaram bravamente em uma batalha brutal e prolongada. Eles enfrentaram condições adversas, terreno acidentado, falta de suprimentos adequados e ataques constantes do inimigo. Infelizmente, a campanha não obteve sucesso e os objetivos estratégicos não foram alcançados. E assim chegamos ao final deste vídeo emocionante, repleto de imagens marcantes que retratam os horrores e os desafios enfrentados durante a Primeira Guerra Mundial. Essas imagens nos lembram a importância de compreender e aprender com o passado para construirmos um futuro melhor. Se você gostou deste conteúdo e deseja acompanhar mais vídeos que exploram momentos históricos e reflexões sobre o nosso mundo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos relevantes e impactantes. Agradecemos imensamente pelo seu apoio e pela sua dedicação em aprender e explorar a história conosco. Não se esqueça de deixar seu comentário compartilhando suas opiniões e sugestões para os próximos vídeos. Estamos ansiosos para ouvir você! Até a próxima, e lembre-se, a história nos ensina valiosas lições, e juntos podemos construir um futuro mais pacífico e harmonioso.